E aí pessoal, sou Darlie Edson Freitas e vocês, sejam bem-vindos ao meu canal! Gente, o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrevendo no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal! E não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é Darlie Edson Freitas, pra gente ficar mais vinho e tal, conversar lá no direct, pode ir lá que eu converso! Então pessoal, no vídeo de hoje, né, eu vou mostrar pra vocês o meu kitnet, porque como vocês sabem, né, eu tô solteiro no momento e estou morando só, então vamos lá! Solzinho quente, Natal! Então gente, entramos e agora eu vou mostrar pra vocês como é o lugar que eu moro! Bora lá! Gente, pra começar, vou mostrar aqui, olha! Aqui antigamente, provavelmente era um banheiro, porém foi interditado, não sei qual o motivo, mas era um banheiro bem minúsculo! Esse colchão aqui, pessoal, quando eu cheguei aqui, já tava, falaram, né, que eu poderia dormir nele, porém eu já peguei lá do meu tio mesmo, porque eu tava lá no meu tio, e trouxe esse daqui! Isso aqui, gente, esse lençol, eu comprei ele por 10 reais, quando eu vi ele, gente, eu digo, vou levar! É ele! Gente, saiu eu e minha prima pra comprar minhas coisinhas de solteiro, diga aí! Aí também, gente, eu comprei também no mesmo dia, essa almofada aqui, também foi 10 reais, pessoal! Esse lençol aqui, gente, eu tenho há mais de 6 anos, gosto muito dele, pra onde eu vou, eu levo! Aqui é onde eu guardo as sacolas, que tipo, toda pessoa, né, numa casa precisa de uma sacola, quando precisa, no caso! Então tá aí, gente, só tem essa luz pra todos os cômodos, não são muitos cômodos, porém, né, só uma luz não dá vença, no caso! Gente, tem essa mesa aqui, essa mesa é do bar do marido da minha prima, e eles deixaram aqui pra mim ficar usando! Aqui eu dei uma organizada, né, pra ficar mais bonito e mostrar! Gente, eu deixo minhas coisinhas das lentes aqui, porque pelo fato de só haver uma luz aqui, lá no banheiro não tem luz, e tipo, eu não tenho um espelho, gente! Ainda não comprei espelho, daí fica escuro pra colocar as lentes, daí eu deixo aí mesmo! E mil óculos, no caso eu tirei, né, pra gravar o vídeo! Poderia ter colocado as lentes, mas fiquei com preguiça! Gente, olha, também tem esse negócio aqui, essa vasilhazinha, gente, eu comprei por 3 reais, diga aí, gente! Olha só como é boa essa vasilha! Aí, tipo, eu comprei ela pra me ficar levando a comida do trabalho, porque eu como quentinha, tá, gente? Eu não faço comida assim, não, faço só algum lanche, seria alguma coisa do tipo! Essa vasilha peguilhada, meu tio, sai daqui também! E algumas coisas, a maioria foi minha prima que me emprestou! E, gente, essa é a geladeira que eu tô usando no momento, que eu tô usando no momento não, gente! Não tenho dinheiro pra comprar outra, então, uso essa, que é da minha prima, que quando eu cheguei já tava aqui! Então, fiquei com ela mesmo, e sou muito agradecido! Olha, gente, tem essa sacola do lixo, né, que em casa nem era pra não ter mostrado! Não tem necessidade! Essa é a bolsa que eu levo pro trabalho, gente! Pra onde eu vejo, tem uma bolsa dessa, uma pessoa com uma bolsa dessa! Essa é uma bolsa tão padrão, e olha, tem essa minha mala também, faz anos que eu comprei, anos não, acho que foi ano passado! Não sou exagerado, viu? Tem uns sapatos meus, e essa é a visualização do quarto! E agora vamos aqui pra lavanderia! Ligar aqui a lanterna, pronto! Aqui é a lavanderia, gente, onde eu lavo roupa e louça! Tem o botijão de água, galão, sei lá como é o nome disso! Quando eu cheguei aqui também, minha prima me emprestou, só fiz botar água! Gente, como vocês sabem, eu sou muito ajudado pela minha prima! E aqui é o banheiro, pessoal! Le toilette! E agora, gente, eu vou mostrar a coisa mais chique que eu tenho aqui nesse kitnet! Vamos lá! Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a coisa que eu mais amo nesse kitnet! No caso, o acessório, o eletrodoméstico mais chique desse kitnet, que é o meu fogão! Ninguém reclama do meu fogão, não, viu? Porque eu amo ele! Olha só, gente, como é o meu fogão! Olha! Como é chique, gente, esse fogão! Ele é elétrico, gente, olha! Ele é elétrico, esse fogão! Me custou apenas R$ 40,00! E, tipo, muito perfeito esse fogão, gente! Eu faço de tudo nele! Se eu quiser cozinhar um feijão, nem que eu passe um dia todo, mas eu cozinho! Olha, gente, ele é a energia! Eu vou ligar aqui pra vocês verem como é! Olha, gente, como é ele! Gente, vocês não têm noção da pintura que é esse negócio! É muito top! Se vocês quiserem, eu posto um vídeo fazendo alguma refeição nele! É isso, pessoal! Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei! Deixe sua dica de vídeo nos comentários! Coisas assim que eu posso fazer aqui no meu kitnet! Algum lanche, alguma coisa! E se inscreva no meu canal, não tá perdendo nenhum vídeo no meu canal!